O que é o Secretário Estadual da Saúde? José Carlos Sangiovani e o integrante dos Comitês de Infectologia e Cuidados Primários da Sociedade Pediatria do Rio Grande do Sul, Juarez Cunha. Bom, vou começar por quem está certamente respondendo tantas vezes, mas ainda sendo o destinatário da inquietação da população. Secretário Estadual da Saúde, Ciro Simone, nós estamos em que estágio? Nós estamos numa epidemia, pandemia, parece que longe disso, não temos recursos, outros casos virão, é calamidade. Por favor, aproveite agora a TVCOM e esclareça a sociedade. Boa noite, Brito. Boa noite, nossos telespectadores. Eu gostaria de saudar também aqui o José Carlos da meu lado, aqui que tem um trabalho importante na Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, o colega Breno, que faz também o seu trabalho no Grupo Estadual da Conceição, e o Juarez, que também é dedicado à área, tem toda uma... vai nos dar uma aula aqui também hoje sobre epidemiologia junto com o Breno. Na verdade, Brito, a gente tem enfrentado a gripe A desde 2009, aqui no Estado, quando ocorreu a verdadeira pandemia mundial desta... da gripe causada pelo H1N1. Um vírus novo, que chegou de surpresa e passou a causar casos pelo mundo todo, com mortes que se aceleraram em função, às vezes, e certamente em função da dificuldade das pessoas em ter forma de reagir contra ele, né? A partir daí, em 2010, em 2009, mortes pelo mundo todo, aqui no Rio Grande do Sul, quase 300 mortes. No Brasil, mais de 1.200, tá? E com isso, o Estado foi se preparando, né? Em 2010, em função daquela grande circulação viral e também da vacinação que foi feita, nós não tivemos nenhum caso. Em 2011, voltam os casos, né? O ano passado aqui, nós tivemos 103 casos confirmados, com 14 mortes, né? 14 óbitos. Na verdade, um momento que se fala nessa questão, se deve se falar, dizer que os casos que são avaliados são aqueles que vão para a hospitalização, são aqueles casos que apresentam, normalmente, síndrome respiratória grave, que se caracteriza por todo aquele sintoma gripal e mais, dispineia, falta de ar, tacardia, tacipineia, todos aqueles sintomas que acompanham uma infecção respiratória grave, né? É nesses casos que são examinados, são feitos os exames e que são levados aos laboratórios. O laboratório do Rio Grande do Sul se qualificou, o LACEM, para fazer esses exames desde o ano passado. E esse ano, estamos acompanhando de perto, né? Todos os casos que acontecem no Estado. Existe, sem dúvida nenhuma, uma circulação viral muito maior que o ano passado, né? Isso é uma coisa que não acontece apenas no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná tem casos em número maior que o Rio Grande do Sul. O número de mortes lá também é maior que aqui. Esses dias, eu falava semana passada com um colega de Belo Horizonte. Minas Gerais tem quatro vezes mais casos que teve o ano passado. São Paulo também se caracteriza com mais do dobro do número de infecções. Mas isso diz o quê? Diz que no Brasil nós estamos tendo, este ano, uma circulação viral maior que em 2011. Não chega nem perto, mas nem perto daquilo que aconteceu em 2009. Bem longe disso. A população que sofreu aquela pressão de 2009, que passou por 2011, hoje, claro, que preocupa, a imprensa tem dado importância para o tema. Eu acho que tem sido a grande colaboradora do nosso trabalho, tem sido a imprensa, porque ela, ao mesmo tempo que ela veicula as informações, ela também passa o que nós estamos querendo que se passe, que é, de fato, a importância de vacinar as pessoas. Nós tivemos o início da vacinação dia 5 de maio. Quando chegamos no dia 20 de maio, 20 e pouco de maio, que era para encerrar a vacinação, nós tínhamos 70% das pessoas que eram o público-alvo, que estavam vacinadas. Quer dizer, nós precisávamos alcançar um número maior. Prorrogamos a vacinação por duas vezes. Chegamos ao dia 13 de junho, onde aí sim nós chegamos lá em 79% da população que necessariamente precisava se vacinar. Sendo que as gestantes e as pessoas a aproximadamente 60 anos ainda estavam entre 75% e 76% daqueles que nós pensamos em vacinar. Com os primeiros casos de gripe A no Estado, e começou a aparecer o primeiro caso de óbito, claro que foi a corrida às vacinas. Os postos de saúde que ainda tinham vacina daqueles 1 milhão e 900 que nós distribuímos pelo Estado todo, que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde. É importante que você saiba quem faz o programa de vacinação, todas as vacinações, é o Ministério da Saúde. E ele repassa os estados, como deve ser feito, os estados cumprem essa sua missão, os estados e os municípios. Então nós conseguimos vacinar, ali nós começamos a nos preocupar também, conversamos com o Ministério. Além da 1 milhão e 900 mil vacinas, nós conseguimos mais 800 mil vacinas que foram distribuídas nas últimas 3 semanas. Há 3 semanas atrás, 250 mil vacinas. Há 2 semanas atrás, mais 350 mil. E a semana passada, 200 mil vacinas. Que é o que foi distribuído. Nós ficamos com nenhuma vacina em estoque. Nós procuramos que essa vacina chegasse na ponta em todos os municípios. E esse é o ponto. Não há vacina em estoque? No Estado, na Secretaria de Saúde, não. E o Ministério da Saúde disse que também não tem. Alguns municípios ainda estão com algumas vacinas que estão fazendo ainda. Segue-se com a política do grupo de risco, do público-alvo. O grupo de risco, que são aqueles de crianças de 6 meses a 2 anos, as gestantes, as pessoas acima de 60 anos, as pessoas que trabalham na área de saúde na ponta, que estão trabalhando diretamente com as pessoas. Não tínhamos meio, por justamente faltar vacina, de fazer ampla, geral e irrestrita a vacinação. Na verdade, Brito, o que eu posso te dizer? O Ministério programou esse tipo de vacinação para o Brasil este ano. Baseado até no que foi essa infecção no Hemisfério Norte, no inverno que foi dezembro, janeiro e fevereiro. É de lá que eles programam esse processo aqui. O Brasil comprou, o Ministério comprou o número X de vacinas, como os outros países também adquirem a vacina. E a vacina do Brasil é toda importada. E essa vacina foi disponibilizada para todos os estados do Brasil. Bom, os 33 casos conhecidos, a maioria, pelo menos pelo que tenho visto dos jornais e da rádio e tudo mais, a maioria, pessoas que não se vacinaram. É, praticamente a totalidade. Não há caso de óbito com vacina. Nós estamos estudando todos os casos. Existem alguns casos que às vezes têm dificuldade de localizar a família e tal, mas nós estamos investigando um a um. Na praticamente quase a totalidade, nós temos três ou quatro casos que estão ainda em investigação, mas todos os demais não se vacinaram. E não eram dos grupos de risco? Não, é. Tem no grupo de risco e tem fora. São fora, a maioria fora do grupo de risco. Nós temos o caso agora, dessa semana, um cidadão de 71 anos com doenças coadjuvantes, que ele tinha problemas metabólicos e dessas coisas, e que não tinha se vacinado. São Borges, que faleceu no início de julho. Bom, este é o quadro. Não há vacina. Se houvesse, seria também desta forma com público-alvo definido. E as pessoas inquietas. O que fazer? Bem, nós, desde o ano passado, estamos fazendo um trabalho com a outra arma, que é a medicação antiviral. O ano passado, quando o Ministério da Saúde apregoava ou definia que devia ser tratada as pessoas com síndrome gripal, perdão, com doença respiratória aguda grave, que é a gripe, e mais todos os outros sintomas respiratórios, que levam à hospitalização, que levam à UTI. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, adotamos um método diferente daquele que era pregoado pelo Ministério. Nós, aqui, passamos a tratar a síndrome gripal, com febre. A pessoa começa a apresentar dor no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, e que apresenta febre de 38 graus a mais, nós passamos a tratar o ano passado. Especialmente procurando ter uma preocupação mais importante com aqueles municípios onde havia maior número de casos. Ali, nós nos dedicamos, fomos para lá, trabalhamos isso. E teve um resultado significativo, tanto que, esse ano, o Ministério adotou este método. O Ministério, hoje, está pregoando que se use dentro das primeiras 48 horas da infecção. É um medicamento que tem o nome de Tamiflu. É. O nome dele é fosfato de ozeotamivir, é um produto químico, mas o nome comercial é Tamiflu, é o que todos conhecem. Em 2009, quando deu a pandemia, não existia, existia no mercado muito pouco. As pessoas procuravam comprar no Uruguai, comprar aquilo, porque não existia. Hoje ele existe. Em Uruguaiana, hoje, estão buscando Tamiflu em Libres. Só porque querem. Mas tudo bem. Mas a pergunta é, para depois, então, eu falar com os demais convidados nesse primeiro momento, secretário. Se eu tiver agora os sintomas, eu desço na farmácia aqui na José de Alencar, não encontro. Não, vai para o posto de saúde que tu encontra. O posto de saúde está fechado. Não, a emergência não está fechada. E tem 450 pessoas esperando por uma triagem. Como o senhor fala, em primeiras 48 horas, eu tenho medo de morrer na fila. Todos os hospitais têm, todas as emergências têm. O hospital em Porto Alegre existe em quatro postos de atendimento, de pronto atendimento. Todos eles têm. Eu não sei, a farmácia, a farmácia pode se molestar. Existe pelo estado todo, lá em Uruguaiana, onde as pessoas estão procurando comprar na Argentina, existe essa medicação oferecida, ofertada gratuitamente. Nessa questão, o Ministério não falhou. Se há quem possa comprar e tiver disponibilidade no mercado, ele vai ajudar, porque vai deixar de usar uma que está lá no posto. Ele vai facilitar para ele. Mas, na verdade, existe medicação no estado do Rio Grande do Sul suficiente para tratar todas as pessoas que apresentarem síndrome gripal com febre. Lá no Hospital Conceição, hoje à noite, dá para chegar na emergência, que vai ter Tamiflu e tudo mais? Sim, bom, isso é verdade. A emergência está aberta e o Tamiflu está disponível. Muito bem. É raro que, no tempo de uma vida médica, a gente consiga ver um episódio tão demonstrativo de como é que funciona uma doença transmissível, contagiosa, como a gripe. Em 2009, nós tivemos, então, por mutação, o aparecimento de um vírus que ninguém tinha imunidade. Esse adoeceu uma grande quantidade de pessoas por isso, por falta de imunidade, com um grande número de mortes, que no ano seguinte não se repetiu porque a vacina protegeu e já incluía o H1N1 pela primeira vez. O que se viu foi a ausência de casos, porque a vacina foi eficaz. Porque, assim, numa epidemia, ela só é controlável porque os suscetíveis, todos os suscetíveis têm a doença, alguns morrem, outros ficam imunes, ou por vacinação, porque daí tu imuniza quem não tem imunidade, ou por remédio, no caso, o antiviral, que diminui a quantidade de vírus circulante porque diminui o doente, o tempo de doença. Em 2010, a vacina foi demonstrada a grande eficácia, pouquíssimos casos. 2011 já relaxou, já diminuiu a procura ou a oferta de vacina, não tenho certeza. E esse ano, então, com a definição dos grupos de risco, que eu discordo, todo mundo é grupo de risco, porque quem está tendo doença não foi vacinado. Nos casos que eu tenho do Conceição e o Dr. Ciro confirmou, quem teve doença, quem está tendo doença e quem está morrendo, não está no grupo-alvo privilegiado pelo Ministério da Saúde. São jovens ou não tão jovens, são acima de 3 anos de idade, acima de 2 anos de idade até os 60. Essas pessoas é que estão ficando doentes, porque não foram vacinadas. Acrescenta-se a isso, algo que eu não sei de onde veio, uma falácia de que a vacina faz mais mal do que bem. E médicos, inclusive, mal informados, estão divulgando e espalhando essa noção que é completamente contrária à evidência, é completamente anticientífica, é condenável. Como que pode alguém, hoje em dia, ser contra a vacina? Então, voltamos ao século passado, aqueles que têm dificuldade com ovo, só esses? Só esses. Existe uma fração mínima de para-efeitos que a vacina pode dar, e qualquer outra vacina pode dar, que é o síndrome de Guillain-Barré, que é passageiro, é temporário e não deixa sequela. Então, isso é tão mínima, um, não sei o número, um em um milhão, coisa parecida, talvez o juro está aí. Então, o que nós estamos vendo hoje? Pouca vacina, um estoque diminuído de doses de vacina, privilegiando, corretamente ou não, mas porém, uma pequena parcela da população, gente com medo de ser vacinada, e aí agora só foram para as filas, depois que apertou, né? Felizmente... E ficar nas filas é um risco, né? Bom... 400 pessoas na recepção do posto de saúde. Especialmente de madrugada. É verdade. Em 2009, nós colocamos, o Hospital Conceição inovou, botou um container na frente do hospital, para essas pessoas não entrarem na emergência e contaminar os outros que estavam lá dentro. Depois, isso foi reproduzido em outros hospitais, com barracas e tal. Felizmente, nós não estamos nessa situação, os números não são nem perto do que foram em 2009. Entretanto, cada morte evitável é grave. Quem é que explica para aquela família que podia não ter morrido se tivesse recebido vacina? Esse ano, melhor do que em 2009, nós fomos os primeiros a ir para a imprensa e dizer que o Azel Tamir Virgo tinha que ser dado precocemente e não tardiamente, como era preconizado pelo Ministério da Saúde. Nós fomos os primeiros, porque nós estávamos no meio de uma epidemia horrorosa, com remédio entesourado pelo Ministério da Saúde. O Ministério recolheu todo o Azel Tamir Virgo, o Tamir Flu, e guardou. E só dava para quem estava na UTI, quando não precisava mais. Aí não adiantava mais também. Então, nós, vendo isso, fomos para a imprensa e isso passou a ser, hoje, felizmente... O Tamir Flu é injetável? Não, é vioral. E hoje, felizmente, nós vemos a... O Diluí Tamir Flu, no DMAI, lá na água da cidade, todo mundo tomou Tamir Flu. A mudança da política de tratamento, felizmente, que é o que nós temos à disposição, já que vacina não tem. Qual é a diretriz, qual é a norma, por exemplo, no Conceição, que o senhor conhece? O doutor Ciro acaba de dizer, a pessoa que está com síndrome gripal, porque assim, toda a vida morreu gente de gripe. E de outras gripes, claro. E de outras viroses. Influenza A, influenza B, para-influenza e outros vírus respiratórios que atacam pessoas. Toda a vida houve mortes por gripe. É uma doença grave, sempre é grave, gripe sempre é grave. E agora nós estamos dando a verdadeira importância para a influenza. E estamos dando o nome correto, que é influenza, é o nome internacional. Porque gripe não é correr nariz. Gripe é uma doença que sempre é grave, tem febre alta, tem cefaleia, dá encefalite. Enfim, nesses casos... Dificuldade respiratória. Respiratória, quando piora. Então, pessoa, como o doutor Ciro falou, febre acima de 38 graus, calafrios, mialgia, que é dor no corpo, cefaleia... Dor de cabeça. Que é dor de cabeça. Essa pessoa tem que receber Tamiflu imediatamente. Perfeito. Imediatamente. Não espera. Não vai esperar o resultado do teste da secreção para ver se a influenza há. Porque não dá tempo para isso. E confesso que esta é, digo, aberta, friamente, se eu estiver enganado, me corrijam. Esta é a falta de credibilidade com que vão lutar. Porque a sociedade não acredita que, chegando em qualquer emergência, em poucos minutos, vá ser diagnosticado, encaminhado para receber o Tamiflu. A gente só ouve falar e só vê emergência superlotada, pessoas nos corredores sem ter acesso. Não, nem... Há poucos dias tivemos aqui o caso da moça que quebrou tudo lá em Viamão e ela nunca foi atendida por médico. Ela nem chegou ao médico. Como é que a gente pode tranquilizar as pessoas? Prito, na verdade, os postos de saúde estão aí, né? Em Porto Alegre. Não é só a emergência hospital. A emergência do hospital é para os casos mais graves. As pessoas que estão... Quantos postos de saúde estão abertos agora em Porto Alegre? Falando... Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite a todos. É muito importante tentar mostrar para a população do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, o que realmente está acontecendo. Porque a gente vê muita informação, muito pânico. Se focou bastante a respeito da vacina. Se a campanha tinha sido falha ou não. A campanha, ela teve um objetivo bem claro. Os públicos elencados pelo Ministério da Saúde, crianças, idosos, gestantes, índios, população indígena... Nem lembrado, nós não tínhamos falado ainda. Foi focado em trabalhadores de saúde. Ela teve início no dia 5 de maio. Foi uma campanha, como o secretário falou muito bem, foi adiada duas ou três vezes por causa da baixa cobertura vacinal. E tinha um objetivo bem claro. A população... Na verdade, prorrogada. Prorrogada. Ela foi prorrogada duas vezes. As pessoas não foram na primeira vez. Exatamente. Nós tivemos coberturas baixas de idosos, gestantes e crianças. A nossa grande preocupação são com as crianças menores de um ano. Tanto é que os indicadores epidemiológicos Porto Alegre mostram que dos 350 casos graves hospitalares que nós investigamos, quase 200 eram crianças menores de um ano de idade. Então, a própria escolha dos públicos é baseada em critérios epidemiológicos. Depois da campanha ter sido encerrada, com o começo dos casos, que teve mais repercussão na mídia, o município recebeu mais 130 mil doses. Nós recebemos uma dose que era de vacina de uso único, com grande volume de transporte, uma grande dificuldade de logística, mantivemos os postos abastecidos de vacinas, priorizando crianças, idosos. Vacina de uso único é uma ampola, aplica num e vai fora. E vai fora. Não é como da outra que se pega. Exatamente. Com uma embalagem muito grande, onde nós colocávamos 50, 100 mil doses das outras, nós não conseguimos colocar 10 mil doses. Praticamente, a vigilância em saúde de Porto Alegre e de todos os municípios trabalharam 12 horas por dia, transportando vacinas, abastecendo os postos de saúde. Porto Alegre teve um diferencial grande também, que foi ampliar para os pacientes crônicos. Vacitamos só pacientes crônicos com comorbidade, hepatite, portadores de deficiência renal, pneumopatias, 91 mil pacientes. Esses pacientes, nenhuma contraindicação? Nenhuma contraindicação. Lembrando que disse que há um folclore, não é? Não, olha... Ao contrário. Essa é a questão que precisa. Muito bem, muito bem. Fechamos com 330 mil, 340 mil pessoas vacinadas em Porto Alegre do público-alvo. Ou seja, a meta que era vacinar essas pessoas, dentro desse segmento etário e desse grupo elencado, ela quase foi cumprida. Faltou nos idosos, ficamos em 78% e nas gestantes. Esse era o objetivo da campanha. Ampliar para outros grupos, vacinação universal. Se inclui aí, por exemplo, os transplantados. Também. Que têm imunidade... Pessoas com AIDS. Imunidade desgerada. Sim. Exato. Pessoas que usam também quimioterapia, que fazem quimioterapia também. Então se abriu para esse grupo todo, além do grupo elencado. Muito bem. Nós tivemos raros desabastecimentos, raros tumultos e a vacina terminou, foi encerrada. Temos a segunda dose para as crianças menores de 2 anos de idade. Bom, foi esse panorama. Vacinação para esses grupos. O próprio estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e as capitais pleitearam muito ampliação desse grupo. Mas esta fase já está passada. Está passada. Agora nós temos que esperar, tomara que não aconteça, e se acontecer que seja uma mínima parcela da população que assim tenha que enfrentar, diante dos sintomas, que já foram aqui bastante descritos, nós temos que entregar o Tamiflu. E não é como disseram lá na UTI que na última hora. É ao contrário. Sim. Boa noite, está aqui o seu Tamiflu. Passa, vem ao próximo. Como é que pode ser? Foi outro grande diferencial do estado do Rio Grande do Sul. O protocolo do Ministério era bem claro. Ou casos graves, como o senhor secretário falou, ou com alguma comorbidade. Certo, uma outra doença. Outra doença junto. Já desde 2011, ano passado, começou a se mudar esse protocolo no Rio Grande do Sul, junto com alguns municípios e a capital de parceira com o estado. E esse ano se mudou completamente. Os primeiros sintomas, os primeiros sinais, como a literatura recomenda o uso precoce, foi o protocolo que se estabeleceu. E mesmo antes das vacinas faltarem o número de casos aumentarem, o próprio sistema de saúde, os postos de saúde, as farmácias, as escritais, as emergências, começaram a ser supridas por esse medicamento. Antes era necessário uma receita controlada, um formulário estatístico. O formulário estatístico veio por água baixa. O senhor ainda não me disse quantos postos estão abertos 24 horas por dia em Porto Alegre, que deveriam estar todos abertos 24 horas por dia. Todos os hospitais. Saúde é tão ou mais importante que segurança. Polícia tem plantão, médico tem que ter plantão. Vamos pagar mais para o médico, vamos dar carreira de estado para médico, vamos trazer médicos, colocar à disposição. Tem que ter diagnóstico. Vamos na questão dos postos. Mas médicos, falta pediatra, pelo que eu ouço falar. Especificamente a questão dos postos. Nós temos alguns postos de saúde que funcionam três turnos, de manhã, de tarde e de noite. E eles têm a distribuição do antiviral, já na consulta. Nós temos as quatro UPAs do município de Porto Alegre, que funcionam 24 horas e distribuem a medicação. Nós temos as emergências de Porta Abertas, Santa Casa, PUC, o Grupo Hospitalar Conceição, que distribui a medicação 24 horas. E as unidades básicas de saúde, elas funcionam os dois turnos. O paciente sai com a prescrição médica e pega a medicação numa das dez farmácias distritais, gratuitamente. Porque não funciona à noite. Não funciona à noite. Eu estou pensando no drama de quem, às duas horas da madrugada, está na porta da UTI. Esse é meu... Tem que ir na farmácia. Os postos não têm estoque. Não tem uma central que, por um telefonema, vai lá... Bauru a gente consegue? Pizza também não consegue remédio? Não, tem que ter prescrição e avaliação médica. Tudo bem. Mas aí que está. O grande diferencial é não esperar a pessoa agravar os sintomas, como era o preconizado pelo próprio protocolo do Ministério. É nos primeiros sinais de gripe, febre, dor no corpo... Sabe o que vai acontecer nos primeiros sinais? Não, o seu caso não é grave. Não é caso de tamifúcio. O seu vai para casa, aspirina e... Eu posso falar como é no hospital. Não é esse o protocolo. Tá certo. Não, eu sei. Aí é uma questão de avaliação do profissional. O doutor Cunha não falou ainda. Boa noite. O senhor já está escrito para uma segunda observação. Vai lá, doutor Cunha. O que o senhor diz desse quadro todo? Eu estou representando a Sociedade de Pediatria, apesar do nosso público, as crianças, mas eu vou comentar mais amplamente a situação de vacinação. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é falar que a principal forma de proteção da gripe é a vacina. Então, isso aí todo mundo sabe. O Ministério teve que utilizar critérios, esses critérios não foram inventados pelo Ministério, para poder fazer as campanhas, a campanha nacional. A campanha, então, ela segue critérios da Organização Pan-Americana de Saúde, de um comitê técnico assessor de imunizações, do próprio Ministério, da epidemiologia que aconteceu anteriormente e, a partir daí, definiram os grupos principais. Porque não tem vacina nem disponível comercialmente no mundo para vacinar todo mundo. Toda a população. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa que eu acho que tem que discutir é a gente mora num país continental e que a gente tem realidades completamente diferentes. Então, a campanha na região sul não poderia ser a mesma campanha da região norte ou nordeste, porque a epidemiologia é diferente. Então, o que a gente vê, se repetindo todos os anos, a não ser em 2010, quando começou em 8 de março, a campanha nacional começou 8 de março, esse ano começou 5 de maio e já é considerado tardio. Imagina, uma criança que tem 1 ano, está sendo a primeira vez que ela vai ser vacinada. Como é a primeira vez, ela tem que receber 2 doses. Então, se ela atrasou ali e foi prorrogando ali naquela prorrogação que aconteceu, foi ser vacinada lá em 13 de junho, a segunda dose dela vai ser 13 de julho. Ela vai ficar protegida 15 a 30 dias depois da segunda dose. Só a criança toma 2 doses, né? A criança menor de 9 anos, no primeiro ano que faz, são duas doses. Então, é muito tardio. Até para qualquer outra faixa etária já seria tardio a gente fazer em maio. Isso o próprio Estado também questionou o Ministério. Só que é aí que eu acho que é uma estratégia diferente. Deixa eu só fazer uma pergunta fundamental para a Secretaria de Estado e para o município. Para estas segundas doses das crianças, nós temos vacina armazenada. Sim. Já está, certo? Não há nenhum risco. Então, o que acontece? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para o Ministério, é de modificar a campanha. Então, a campanha no Rio Grande do Sul tem que ser março. Tem que ser março. Porque vai levar 15 a 30 dias para proteger. Então, quando a gente começa a ter em maio as mudanças de temperatura e quando começa a ter mais doença respiratória, que é sempre assim, todos os anos é assim, aí tu vai estar protegido. Esta vacina necessariamente tem que ter uma época? Ela não pode ser o ano inteiro como as outras vacinas todas? Não, até ela pode ser aplicada. Os recém-nascidos não podem entrar naquele programa? Já sai da maternidade vacinada? Não, é uma vacina que é preconizada a utilização só a partir dos seis meses de idade. Muito bem. Então, não antes disso, né? Daí, assim, o critério de vacinação do Ministério foi essa Sociedade Brasileira de Pediatria a preconiza uma faixa etária maior, a Sociedade Brasileira de Imunizações preconiza a utilização em todas as faixas etárias. É claro que como uma estratégia de Ministério, tem que ter alguma definição, porque não tem, primeiro, não tem, eu acho que vacina para toda a população e também é um custo muito alto. E daí eu estava até vendo como estava se comportando a gripe A desse ano. A gente, o Hemisfério Norte, Estados Unidos, Canadá, falando assim, e também a Europa, a gente não teve o H1N1, teve muito pouco. Chega no México e América Central, início do ano teve muito H1N1. Corresponde ao inverno deles. Inverno deles. Depois a gente tem alguma coisa em Norte e Nordeste do Brasil, também na mesma época, e por isso que até a estratégia de vacinação do Hemisfério Norte tem que ser a mesma estratégia de vacinação para o Norte do país, porque é diferente, o inverno do Norte do Brasil é diferente do inverno do Sul. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida. E no Hemisfério Sul e América Latina, a gente tem Bolívia, Brasil, Paraguai, que tem bastante H1N1. Argentina, que é nosso vizinho, que eu acho que a vigilância epidemiológica é boa também. Chile também, que é melhor ainda a vigilância, a gente não tem H1N1. Então, para ver como é difícil tu imaginar ou planejar uma estratégia que a gente poderia ter, por exemplo, se esse ano tivesse vacinado toda a população e não tivesse H1N1, daí tu ia dizer, pô, gastou um monte de dinheiro e não teve a gripe. E as pessoas... Os Estados Unidos fez isso, eles preconizam a vacina para toda a população, não é gratuito, porque lá tem só quem tem plano de saúde, mas de qualquer forma é preconizado para todo mundo. Então, um país que ofereça gratuitamente com o Brasil, praticamente não existe. Já não está na hora de mudar o nome do vírus, porque já deve ter mudado, né? Na verdade, assim, o vírus... Isso é outra coisa que as pessoas também não entendem bem. A vacina da gripe sempre teve um AH1N1, sempre teve um AH3N2 e sempre teve um B. Ela sempre foi trivalente, a não ser na época ali de 2010, que teve vacina monovalente, só para o AH1N1. Mas as vacinas, a grande maioria do que é oferecido na rede pública, na rede privada, eram vacinas trivalentes. O que aconteceu em 2009 foi uma mutação ali do vírus, ele muda, fica diferente, as pessoas não têm conhecimento, né? Não têm o anticorpo formado contra aquele vírus. Daí o que acontece, daí tu pega uma pessoa que, independente de ter algum motivo de saúde que predisponha, ela, mesmo uma pessoa saudável, pode ter um quadro muito importante, que é o que mesmo agora está acontecendo. Naquela época, muitas mortes na faixa do adulto jovem, né? Inclusive foi usada a vacinação em 2011. Não, e esse ano a gente também tem uma mortalidade em adultos jovens. Agora, por que que a gente tem? Tem porque as outras faixas foram vacinadas? Ou... Está atacando a força. E por que que um adulto de 40 anos desenvolve uma doença super grave e outro não desenvolve uma doença leve? Depois de tudo aquilo de 2009, as normas de comportamento preventivo, a higiene, evitar o convívio, o álcool gel, foi moda, né? Tudo, ônibus tinha álcool gel, nos corredores das empresas, quatro, cinco pontos para se obter o álcool gel, que até não é mais importante que o sabão e a água, mas tudo bem, mas o imaginário, o emblemático do álcool gel, daquela campanha, arrefeceram, né? Não, continua sendo disponível. Não, bastante, mas muito menos utilizado, né? As pessoas procuraram menos. Então, eu quero deixar para o próximo bloco, normas de conduta preventiva e para que as pessoas não se alarmem, tanto quanto eu estou alarmado, não é qualquer espirro que justifique o Tamiflu, certo? E nenhuma febrícula justifica o Tamiflu. Tem que chegar com calafrio lá. Nós já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí